O mês de novembro já começou e é marcado com várias ações preventivas de cuidados com a saúde do homem e para a Prefeitura de Videira, por meio da Secretaria de Saúde, já está com atividades em andamento, uma programação especial para eles. No dia 19 de novembro, será realizado o sábado D, com todas as unidades de saúde do município, de portas abertas para atender homens, das 8 às 16 horas. Para a realização de atendimento, é preciso fazer o agendamento prévio, diretamente na unidade de saúde do seu bairro, como nos conta a Secretária de Saúde de Videira, Ivanice Ângela Pessim. A gente reservou no sábado, dia 19, para fazer das 8 às 16 horas, em todas as unidades de saúde e aqui no Poço Central, para que os homens possam, durante a semana, ligar e agendar, ou durante o mês, para fazer. Mas não só no dia 19, a gente também está reservando mais alguns dias, para quando a gente tem procura para a saúde do homem, nesta orientação, para que eles possam também ser atendidos. E no dia 26, nas 8 às 12 horas, lá no Largo da Estação, também a gente vai fazer divulgação, orientação, horicultura, avaliação odontológica, que é a nossa unidade imóvel, porque geralmente o homem sai, dá uma volta, vai para a praça, então é uma forma que eles não buscam muito as unidades de saúde. Quem sabe naquele dia a gente consiga também trazer ele e trabalhar com a promoção e prevenção. O Novembro Azul, ele tem um foco muito específico, que é a saúde do homem, mas nós, nas Secretarias de Saúde de Videira, nós olhamos o homem na sua integralidade. A diabetes, os testes rápidos, o seu peso, algumas orientações de nutrição, avaliação odontológica, que a gente acredita que você precisa cuidar do homem no integral de sua saúde, não simplesmente fazer os exames preventivos do câncer. Eu acho que toda a nossa conduta, os nossos hábitos e costumes durante o dia a dia, faz com que nós temos uma vida equilibrada e saudável e isso faz com que a gente evite certas doenças. Então, o mês de Novembro, para a saúde do homem, também ele trabalha na mesma linha desse. Então, nós pedimos para que as esposas tentem incentivar seus maridos, namorados, namoridos, companheiros, irmãs, para que venham buscar nas unidades de saúde o atendimento. A gente percebe que o homem só busca o atendimento quando ele já está em uma fase bem mais adiantada ou quando ele sente dor. Ele não tem o costume de trabalhar que nem as mulheres cuidam da sua prevenção. Se a esposa quiser fazer agendamento da consulta, agenda. Só avisa o marido, viu? Já agendei a consulta. Tem para você lá na unidade, tal hora. É muito importante que tenha essa conscientização por parte do homem, mas por parte da família. Que cuidar do homem, cuidar da família. Que cuidar do homem, cuidar do homem, cuidar do homem, cuidar da família.